Reinaldo tenta o cruzamento, a bola toca no Michel Macedo, vai voltar no Reinaldo, Reinaldo prende, dá aquela penteada de futsal, traz a bola pra perto ali do banco de reserva do Ceará, trocou passes pelo meio, boa bola lá pra dentro da grande área pra Caleri, Caleri no meio de dois, tentou fazer o pivô, saiu da marcação, rolou pra trás, Nesson bateu pro gol! Nesson! Balança o Morumbi e teve empata pro São Paulo! Gol! Uma pancada seca da bola, seca, com a direção correta, pra estufar a rede do mozão e pra deixar o Morumbi assim! Mestor desempata pro São Paulo na marca de 42! No primeiro tempo, o São Paulo volta à frente do marcador, é gol de Nestor, é gol do São Paulo! A bola tá na rede, o placar da Band News FM tá assim, São Paulo 2, 1 para o Ceará!